RUPLA KIDS BRASIL Bate o sino, bate o sino Feliz Natal pra todos! Indo pela neve, acavalando um trenó Pelos campos vamos indo, rindo o tempo todo Os sinos a tocar, fazendo todos alegres Como é bom rir e cantar canções a noite no trenó Toca o sino, toca o sino, toca o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Toca o sino, toca o sino, toca o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Balançando pra lá e pra cá, num passeio bem legal Ben Mango e Bobó e Noel, numa noite especial Bonecos de neve dançando, árvore brilhando Como é bom rir e cantar canções a noite todos juntos Ah, toca o sino, toca o sino, toca o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Toca o sino, toca o sino, toca o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Feliz Natal para todos e um bom ano novo Queremos pudim de figo e uma taça de alegria Não vamos embora ainda, queremos festejar Feliz Natal para todos e um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo Queremos pudim de figo e uma taça de alegria Não vamos embora ainda, queremos festejar Feliz Natal para todos e um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo Feliz Natal para todos e um bom ano novo E um bom ano novo Bate o sino, bate o sino, bate o sino Feliz Natal para todos e um bom ano novo Vamos celebrar esse dia, é Natal Vamos decorar a árvore de Natal Vamos fazer um boneco de neve E depois beber um chocolate quente Acertou, Ben! Tenham um Natal super rupla! Indo pela neve, a cavalo num trenó Pelos campos vamos indo Rindo o tempo todo Os sinos a tocar Fazendo todos alegres Como é bom rir e cantar canções A noite no trenó Ah, toca o sino, toca o sino Toco o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Toco o sino, toca o sino Toco o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Balançando pra lá e pra cá Num passeio bem legal Ben, Mango e Papai Noel Numa noite especial Bonecos de neve dançando Bonecos de neve dançando Árvore brilhando Como é bom rir e cantar canções A noite todos juntos Ah, toca o sino, toca o sino Toco o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Toco o sino, toca o sino Toco o tempo todo Como é bom passear a cavalo num trenó Feliz Natal para todos Dedo elfo, dedo elfo, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Dedo anjo, dedo anjo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Boneco de neve, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo rena, dedo rena, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai Noel Papai Noel Papai Noel Cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Havia uma pessoa que amava o Natal E Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 E Santa era seu nome Havia uma pessoa que estava presente Sim, Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 E Santa era seu nome Havia uma pessoa que andava de trenó E Santa era seu nome S-A-N-T-A S-A-N-T-A E Santa era seu nome Havia uma pessoa que cantava Jingle Bells E Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 E Santa era seu nome Havia uma pessoa entrando pela chaminé E Santa era seu nome S-A-N-T-A 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 E Santa era seu nome É Natal e Santa está aqui Todo mundo diga Ho-ho-ho 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 E Santa riu Ho-ho-ho Feliz Natal! E um feliz ano novo! Ho-ho-ho Ho-ho-ho Ho-ho-ho-ho Doces pra você e pra mim Quando eu vejo a neve Ouça-me dizer Vamos todos lá fora brincar Sou um boneco de neve Baixo e redondo Aqui está meu lenço E minha topa Quando eu vejo a neve Ouça-me dizer Vamos todos lá fora brincar Sou um boneco de neve Adoro brincar Dançar e cantar No dia de Natal Trago alguns presentes E brindo a vocês Feliz Natal Pra todos vocês Feliz Natal Nesta noite especial As estrelas brilham no céu E a lua adormece E o Natal então floresce Tudo está tão enfeitado A alegria contagia A neve cai pelo chão O Natal será branco então Tocam os sinos sem parar Chocolate quente vamos tomar Todos aqui estão a cantar E no Natal continua a nevar Meias penduradas lá no alto A fogueira reluz no quintal Estrelas brilham no céu iluminado Hoje a noite é de Natal Papai Noel e suas renas Logo, logo estarão aqui Com muitos brinquedos e presentes Recheados de amor e alegria A felicidade está no ar É tempo de amar e jubilar Nós queremos te desejar Um animado Feliz Natal Feliz Natal a todos! Acorde agora, acorde agora O Natal vai começar Disse a mamãe Noel Pro papai Noel acordar Vamos embrulhar presentes Deixar junto ao pinheirinho Antes que as criancinhas Acordem do seu soninho Os duendes estão em festa Com bolos e gemada As renas estão indo Pro uma festa animada Na cozinha está o Rudolf Devorando uma torta Enquanto os bonecos de neve Estão brincando lá fora Ei! Acorde agora, acorde agora O Natal vai começar A mamãe disse pro papai Noel Não podemos atrasar Ei! Acorde agora, acorde agora O Natal vai começar A mamãe disse pro papai Noel Não podemos atrasar O biscoitinho está assustado Não achou o seu nariz Os pinguins estão com o globo Brincando bem feliz Você deve ir nas casas A hora está passando A cidade está tão linda Com as luzinhas piscando O papai Noel acordou Foi sua roupa especial Agora está tudo pronto Pra noite de Natal Ei! É Natal, é Natal Vamos festejar O papai Noel já vem pra noite alegrar Ei! É Natal, é Natal Vamos festejar O papai Noel já vem pra noite alegrar Ho, 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 ho Bate o sino pequenino É Natal! Feliz Natal, Beni e Mango É noite de Natal Vamos fazer um boneco de neve Onde está o papai Noel? Vocês estão prontos pro papai Noel? Arrumem as meias E os biscoitos Um copo de leite Pro papai Noel Toque o ensino Acendam as velas Coloquem a estrela Decorem o pinheirinho Está nevando Vamos brincar Fazer boneco de neve Tchur, 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 tchur É quase Natal Noite de Natal Tchur, 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 tchur Vamos dormir Tchur, tchur, tchur Papai Noel está vindo Tchur, tchur, tchur Que legal! Feliz Natal Tchur, 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 tchur Tchur, tchur, tchur Boas férias Tchur, tchur, tchur Feliz Ano Novo! Feliz Natal pra todo mundo! He-he-he-he! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Brinquedo Holândia Que lugar maravilhoso Enquanto estiver bem aqui Você será feliz Lugar de criança Que lugar maravilhoso Seria tão bom se eu pudesse Ficar aqui pra sempre Brinquedo Holândia Estamos indo pra lá Não sei quando chegaremos Mas sei que será legal Brinquedo Holândia Que lugar maravilhoso Quando se vê o lugar Vai querer voltar também Brinquedo Holândia Que lugar maravilhoso Enquanto estiver bem aqui Você será feliz Vai querer voltar também Rupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!